Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Regis e hoje eu vim trazer uma receita de sagu ao leite. Eu vou começar aqui, eu tenho 250 gramas de bolinhas de sagu. E vou acrescentar aqui para ferver um litro de leite. Depois que eu coloquei o sagu e o leite, o preparo vai continuar normal, ou seja, esperando ferver e as bolinhas ficarem incolores. Porém, sempre muita atenção, porque vocês sabem como é, né? Leite ferve e esparrama, né? Então, sempre ficar de olho aqui, vou deixar no fogo baixo. Quando as bolinhas ficarem branquinhas, eu retorno aqui. Aqui agora, o nosso sagu está quase branquinho, mas ele ficou muito seco e eu não gosto, se eu estava dando para vocês verem aí, ó, que ele está bem, com pouco caldo. Eu já gosto que ele fica mais caldolento, porque o sagu, ele acaba formando aquela... Ah, por ele ser feito de mandioca, ele engrossa o caldo dele. E eu não gosto dele muito grosso. Então, eu vou colocar mais meio litro de leite. Mas, aproveitando que eu vou colocar este leite a mais, eu vou vir aqui com 50 gramas de coco ralado. Aqui, o que eu tinha era aquele coco em flocos, mas pode ser o de gosto. Então, estou colocando mais meio litro de leite e vou ver se ficou do meu gosto. Aqui, o nosso sagu voltou a ferver e, para quem não sabe qual é o ponto, eu tentei deixar aqui da melhor forma possível, mas vejam lá, que as bolinhas ficam incolores. São um pouquinho branquinhas no meio. Então, quando ele está nesse ponto, ele já está cozido. Se você faz ele com água, você pode saborizar ele agora. Agora, como eu estou fazendo ele com leite, eu vou colocar o resto dos ingredientes, pois vocês viram que eu ainda não coloquei açúcar. Assim, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Agora, vou misturar bem, para dissolver os nossos ingredientes e vou tirar um pouquinho para experimentar se ficou doce ao meu gosto. Se alguém quiser complementar com açúcar, beleza. Eu acho que assim, para mim, vai estar bom, mas primeiro eu vou experimentar. Então, eu já experimentei e vi que está bom de açúcar. Agora, vou deixar ele esfriar para aí a gente tomar ele geladinho, para quem gostar, com uma pitadinha de canela. Ai, aguardo vocês daqui a pouco. Então, vamos deixar ele esfriar bem. E aqui, depois de colocar na geladeira, está pronto o nosso sagu. Bom, eu já experimentei, agora eu vou colocar o marido para experimentar para ver se ficou pronto. Bom, já vou dizendo que espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e comentar aqui para ajudar o nosso canal a crescer. E aí, o que você achou? Nota? Dez. Dez. Ó, se ele gostou, então é porque está aprovado. É difícil agradar esse homem aqui. Mas óbvio que eu também vou experimentar, eu que não sou nada boba. Se eu posso dizer, simplesmente façam. Ficou uma delícia. E aí, o que você achou?